OOO! 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 Que torcida do caralho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Oitê de sete é nosso Dois mil e oco! Nós vamos jogar isso Nós estamos na puta da marque e nunca ganhou nele Música Oh 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 Onde em te satira em nosso? Dormiu e oito todo bem Não somos alemãs da paz Que nunca doio de ninguém Oh, 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 oh 87 é nosso, 2008 também Nós somos as putas na parte Que nunca doem o equipe Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luz, 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 Luz No Cela, Luz, Luz Luz, 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 Luz O meu Papai é o meu Cold year Hello, Bluetooth跟我 Sobbera de Mezão No Cela, Luz, Luz